Mas vou tá fazendo assim É metade de rua Com vocês Recebeu uma letra e vou chorar com MC Eu falei É que é só pra retificar, tá? Quero mais, não posso ficar pra trás Não vou desistir porque eu sei que sou capaz Tô fazendo rima, várias letras da mente Tô fechadão com os loucos, mas com os loucos conscientes Então, pega a visão, nós não age com a emoção E o nosso bonde tá contando todo dia um milhão Que essa aqui é a situação, situação O nosso bonde é o cifrão E minha coroa que me ajudou Hoje tem uma nave que eu dei com muito amor E eu falei pra ela Mãe, eu não vou mais roubar Mãe, não vou mais traficar E eu falei pra ela Mãe, vou tá fazendo assim Escreveu uma letra e vou chorar com MC Eu falei pra ela Mãe, eu não vou mais roubar Mãe, não vou mais traficar E eu falei pra ela Mãe, vou tá fazendo assim Escreveu uma letra e vou chorar com MC E eu falei pra ela, mãe, eu não vou mais roubar Mas não vou mais traficar E eu falei pra ela, mãe, vou tá fazendo assim Esse é meu marido e vou estourar Mãe, vou tá fazendo assim Esse é meu marido e vou estourar Eu quero mais, não posso ficar patrado Não vou desistir porque eu sei que sou capaz Tô fazendo rima, várias letras da mente Tô fechadão com os louco, mas com os louco consciente Então, pega a visão, mas não age com a emoção E o nosso bonde tá contando todo dia um milhão Essa aqui é a situação, situação O nosso bonde é o cifrão E minha coroa que me ajudou Hoje tem uma nave que eu dei com muito amor E eu falei pra ela, mãe, eu não vou mais roubar Mas não vou mais traficar E eu falei pra ela, mãe, vou tá fazendo assim Escreveu uma letra e vou estourar com o MC Eu falei pra ela, mãe, eu não vou mais roubar Mas não vou mais traficar E eu falei pra ela, mãe, vou tá fazendo assim Escreveu uma letra e vou estourar com o MC E eu falei pra ela, mãe, eu não vou mais roubar Mas não vou mais traficar E eu falei pra ela, mãe, vou tá fazendo assim Escreveu uma letra e vou estourar Mãe, vou tá fazendo assim Escreveu uma letra e vou estourar Com vocês RF3 Fiquei essa parte de ficar jam, vamos lá, mãe, vou tá fazendo assim Amém.